Bom dia, eu estou aqui no canto onde eu fui abduzido, olha isso aqui, eu fui abduzido pelos alienígenas segunda-feira e olha isso aqui gente, isso aqui é o açude dourado, tomou 8 milímetros ontem, e hoje, agora, eu filmei a chuva de uma hora da madrugada, tomou 3 milímetros d'água, 3 milímetros, 11 ao todo, ontem e hoje, e a água está parada, bem paradinha, olha, tem nuvem, antes chamava Caximbá aqui para o lado de Lagoa Nova na Serra, olha, as nuvem estão concentradas na superfície, dá para ver, isso é sinal de chuva, hoje 21, nós não precisamos dizer, no dia 21 choveu na região do Ciridó, não, choveu no dia 21, tá aí, eu mandei as imagens de uma hora e uns minutos da madrugada chovendo aqui na nossa região em Curra Nova, pois é gente, a milimetragem que o açude dourado tomou foi 11 milímetros ontem e hoje, tchau e até outras informações, é do picolé o ET direto do local da abdução, Curras Novo, Rio Grande do Norte, Brasil.